Esse teu corpo vazio Doce feito água de rio Que vai deságuar no mar Esse brilho em teu sorriso Claridade que eu preciso Pra enfrentar esse lugar De onde vem essa menina Essa voz que me alucina Quando vem falar de amor Fico todo arrepiado Quando estou do seu lado Chego até a mudar de cor Mas eu gosto tanto dela Debruçada na janela Tá varando olhando a lua Que ela diz ter sido sua Contra um mundo mais feliz Mas parece uma criança Linda, cheia de esperança Qualquer dia a gente cresce Gente grande, mas parece Pé de plantas sem raiz Esse teu corpo vazio Doce feito água de rio Que vai deságuar no mar Esse brilho em teu sorriso Claridade que eu preciso Pra enfrentar esse lugar De onde vem essa menina Essa voz que me alucina Quando vem falar de amor Fico todo arrepiado Quando estou do seu lado Chego até a mudar de cor Mas eu gosto tanto dela Debruçada na janela Tá varando olhando a lua Que ela diz ter sido sua Outro mundo mais feliz Mas parece uma criança Linda, cheia de esperança Qualquer dia a gente cresce Gente grande, mas parece Pé de plantas sem raiz Que ela diz ter sido sua Que ela diz ter sido sua Que ela diz ter sido sua Tudo que eu faço é Tudo que eu faço é Tudo que eu faço é Obrigado.